Olá turma, bom dia, bom dia, boa tarde aí a todos, certo, que podem assistir essa aula. Sejam bem-vindos aqui com o tio de informática, o tio Danilo. Hoje, nós, em nossa aula, certo, bom dia também aqui na turma, tá, presente. Nós vamos até a página 52, porque na página 52 tem a sequência, certo, que devemos seguir para fazer o que? A nossa atividade de casa, ok, que é um trabalho, onde o tema desse trabalho é o que? É 5 computadores de última geração, ok. Então, lembrando, o tema do trabalho, a pesquisa lá no Google, você pode pesquisar lá, é 5 computadores de última geração, tá. Esse trabalho, ele deve ser feito em uma folha de papel, nas folhas de papel ao maço, ok. Quem não lembra a folha de papel ao maço, é aquela que é cheia de líneas, igual a do caderno, só que ela, ela dobra no meio, ok. E você encontra fácil aí no armarinho perto de casa, se você não tiver ela, tá bom. Aí, turma, nós temos, aí, turma, o que é que acontece? Aqui, certo, eu coloquei uma observação, ó, onde um trabalho deve ser organizado de acordo com a sequência apresentada no livro, página 52. Só que nós não vamos utilizar todas essas sequências. Aqui no quadro, eu coloquei as que nós vamos estar utilizando, que é a capa. Prestem atenção que a capa, olha aqui, turma, também presencial, nós temos o quê? O nome da escola, a série, que é o ano, fundamental 2, né, ou fundamental 1. Aí, depois, o nome do aluno, nesse espaço aqui. No meio da primeira folha aqui, ó, é o tema. E aqui embaixo, em Fortaleza 2021. Aí, o que é que acontece? Nós vamos aqui para o sumário. Pessoal, quem esqueceu o que é sumário, é só pegar o livro, certo, de informática, que você vai ver como é que se constrói um sumário. Certo? No próprio livro de informática tem. Você pode fazer parecido, não precisa ser igual, tá bom? Aí, turma, depois do sumário, o que você vai fazer nessa segunda folha, tá? Mamãe, a série, a série, eu sei que o sumário. Oi? Depende do número de folhas depois do sumário. Por exemplo, o sumário, ele vai ter o número das páginas, né? Página, aí começou aqui, ó, de página 1, 2, é a terceira página. Então, o sumário, você vai colocar página 3, a introdução. Você escreve lá, introdução, página 3, certo? Aí, desenvolvimento. Quando você chegar bem aqui, o desenvolvimento, que é a parte principal, que é onde vem a pesquisa de vocês. Cinco computadores de última geração. Os cinco computadores que vocês encontraram lá no Google, que vocês mesmos disseram que vão desenhar, né? E explicar ali o que é cada um deles, você faz aqui, ó. Um desenvolvimento pode ser mais de uma folha. O desenvolvimento depende do tanto de pesquisa que vocês fizeram. É a parte principal, é a história do trabalho de vocês. Estão conseguindo entender, né? Tem alguma dúvida até agora? Tem aqui, ó. Dúvidas não? Então, o desenvolvimento, eu vou até colocar aqui, ó. Possui, certo? Mais. Olha. Então, quer dizer que o desenvolvimento é a pesquisa dos cinco computadores de última geração. Vamos supor que você pesquisou e em cada folha você vai colocar um computador de última geração em cada folha. Então, o seu desenvolvimento vai ser cinco folhas de pesquisa. Certo? Certo? Sim, é como se fosse uma explicação e uma tarefa, sabe o que é isso? É. É a parte principal, é a tarefa de si. Certo? Pode usar uma folha para cada computador? Pode. Aqui. Você pode fazer assim. Estrutura. Uma folha para cada computador. Certo? Pode fazer um desenho um pouco grande, não tem problema. E embaixo de cada computador, você coloca esse computador de última geração. Ele possui uma característica assim, assim, assim. Você pode dar uma pequena característica dele. E eu vou dar cinco computadores. A gente pode fazer três folhas em três computadores e mais duas folhas em outros dois computadores, né? Pode sim, também. Pode organizar dessa forma. Então, aqui, certo, vai ser a pesquisa em si, a história do trabalho de vocês. Entendido? Aí eu volto aqui para a introdução. A introdução, ela é pequena. São poucas, são as linhas. É como se fosse a introdução de um filme. Quando você está lá no Netflix, você abre, às vezes aparece lá em cima um pequeno vídeo, né? Sobre o filme, aquilo é uma introdução ali. Ele não está contando a história toda. Ele está dando uma ideia do que é que é o filme. Então, isso vem a introdução. Certo? O que é que você poderia introduzir e falar sobre os cinco computadores de última geração? Como é que você poderia dar essa introdução? Peça, tipo assim, estou com ele em casa também, qualquer coisa. Você pede uma ajudinha com o pai ou a mãe também, nesse momento aqui. Então, o tio que está fazendo, que está aí estudando no ensino médio, o ensino fundamental mesmo, o ensino fundamental 2. Sobre introdução, se tiver dificuldade para criar ela, tá bom? E, por último, a conclusão, certo? A conclusão, o que que é? É como foi o seu trabalho. Você vai falar em pouquíssimas palavras também. Lembrando que aqui você sempre volta o nome do Mário. Aqui em cima você vai especificar a folha como introdução. Aqui, o desenvolvimento já é o tempo. O assunto é aqui a conclusão. Eu tinha um anúncio aqui. No Fortaleza 2021, tem que botar as datas, né? Pode ver que está do jeito que está aqui mesmo, tá bom? Não tem problema não. Então, o nosso trabalho vai começar a ser feito assim. Turma, isso aqui é novo para todos vocês. É a primeira vez que vocês estão fazendo. Erros podem acontecer. Não tem problema. Esse trabalho, como vocês vão estar trazendo na próxima aula, né? Então, eu vou sentar para ver o trabalho de vocês e vou comentar junto com vocês aqui, quem está em casa também, sobre como foi feito os trabalhos, tá ok? Ok. Quem está em casa, de preferência, por favor, peça para o pai ou então a mãe trazer até a próxima nossa aula, tá bom? Eu agradeço. Aí, turma, aqui, certo? São as cinco partes do nosso trabalho, sendo que o desenvolvimento possui mais de uma folha. Entendido? Entendido? Ok, então. Turma, hoje, qualquer coisa, se vocês tiverem um pouco de dúvidas e tiverem um livro, vocês podem ler o que é o sumário, o que é a introdução aqui no livro, tem. Explica bem direitinho. Aí, então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Certo? É a nossa aula de hoje. Quem está em casa aí, boa aula, bom trabalho. Eu vou ficando por aqui, então. Tchau, tchau. Tchau, turma. Tchau, turma.